Mais um vídeo Que demais E agora surge um outro áudio Da mesma professora de Caxias do Sul Desejando o pior para as pessoas de direita É pior do que o áudio que eu mostrei no vídeo anterior É incrível né Como que a pessoa consegue ser assim Ela vem com o castigo em dobro Ela consegue ser ruim e feio ao mesmo tempo Mas vamos escutar o áudio Você vai ver que coisa bizarra E depois eu vou comentar Quando começou o Covid eu pensei Lindo, maravilhoso, vai morrer um monte de velhos Os velhos são machista, racista, reacionário, conservador E o PT vai se reeleger Foi o que eu pensei quando começou o Covid E me disseram que só morria velho Eu acho ótimo Porque eu não tenho nenhuma infinidade com velho Porque eu não tenho saco para gente velha Porque eu acho que a partir do momento Que você não consegue se atualizar para viver nesse mundo aqui De fato você é um peso na terra e deveria estar morto E sempre são os caras moralistas, conservadores, crotos Então na verdade vai ser bom, vai agilizar Porque eu estou achando que eu morreria tão pouco Gente, olha, a gente não conseguiu se eleger nas capitais ainda Tem que morrer mais, está morrendo a pouco Uma hora vai morrer o suficiente da gente conseguir ganhar Uma hora eles vão morrer o suficiente Tem que morrer, gente Tem que morrer Tem que morrer velho Tem, tem que sim E velho rico e velho pobre Tem muito pobre que votou no Bolsonaro Que votou na Diló agora Então assim, tem que morrer Gente conservadora é boa série de palma abaixo da terra Tá vendo? Essa senhora é o que eu chamo de série da Globoplay A cada episódio uma bosta diferente Olha, eu só tenho uma coisa para falar para essa senhora Se aquele ditado for verdade De tudo que a gente deseja para a pessoa Volta em dobro para a gente Eu acho melhor ela começar a se preocupar Eu estou falando É melhor ela começar a procurar ajuda Aí agora eu te pergunto Você viu alguma matéria De algum jornal grande, significativo Soltando, denunciando essa senhora? Agora, quando é para fazer matéria Para poder militar em causa própria Aí tem um monte Aí tem um monte Olha só, eu vou mostrar um exemplo aqui Ativista negra morre durante operação policial em Porto Alegre Aí você lê agora aqui embaixo Olha só Jane Beatriz Silva Nunes morreu em queda de escada de sua casa Enquanto policiais tentavam entrar na residência É incrível, não é? Ou seja, a mídia, ela não sabe mais escrever a verdade É o tempo inteiro manipulando Aí quando tem que escrever a respeito de um caso muito importante Eles não escrevem absolutamente nada Ou seja, a mídia é tipo aquele seu melhor amigo bêbado Quando fala, só sai fofoca E aí? E aí? Obrigado.